Final do dia 1A do Póquer Stars Europeano Póquer Toro, António Matias, este foi um dia duro nas mesas? Foi, foi um dia duro e já estou muito bem. Fui ganhando fichas ao longo do dia, cheguei a ter 92 euros, tenho 3 vezes o contágio inicial e na última hora apanhei duas grandes pancadas, se calhar em mãos que não devia ter jogado, mas pronto, é póquer, acontece. Estou com 37 mil, vêm cá na quarta-feira, na quarta-feira, na segunda-feira, ver como é que ocorre e vamos ver. E quais são as expectativas agora, ou o que é que vai fazer neste segundo dia? 37 mil fichas ainda são bastantes blinds. 37 mil fichas, ainda são algumas fichazinhas, mas o 90 a 2 mil era bem melhor. Exatamente. Então, vai ter que se jogar com os 37 mil, um bocadinho diferente, ter mais cuidadoso, não ir a tantas mãos, mas é errado, porque não fiz em tantas mãos. As mãos onde perdi uma série de fichas foram mãos, eu também tinha jogo, e portanto, o adversário, eu vou ter um jogo melhor, os dois pares com a consequência, bom, vamos lá a fazer também assim. E amanhã tem um dia de folga, o que vai poder amanhã manter? Para a praia, para a praia ou as compras, mas acho que o tempo está a chover, então, não sei muito o que é que vai fazer. Pode-se ver. Também se descansar um bocadinho, dormir mais um bocadinho, a viagem foi cansativa. A aventura de carro até aqui. Exatamente. Estava a passar para a jornada e vim de cá até aqui. Foi uma aventura, mas, olha, eu também cheguei cá. Exatamente. E amanhã vou ter um dia mais pausado, para depois, na segunda-feira, não é amanhã, domingo, a maior parte das coisas não fechadas, não sei. Vamos às férias, vamos lá ver. Matias, muito obrigado, bom descanso e voltamos-nos a ver, então, no live que importa para o Carpc.com. Obrigado. Obrigado.